A contribuição do povo negro para a formação da cultura brasileira é inestimável. Desde a música, com o samba e o maracatu, até a culinária, com pratos como a feijoada e o acarajé, a influência africana é palpável e celebrada. Os negros no Brasil têm uma história de resistência e luta, desde os tempos da escravidão até os desafios contemporâneos. Eles têm sido a força motriz por trás de importantes movimentos sociais e políticos, lutando incansavelmente por igualdade e justiça. A beleza do povo negro, com sua diversidade de tons de pele, texturas de cabelo e expressões culturais, enriquece o mosaico humano do Brasil. Eles são poetas, artistas, acadêmicos, atletas, líderes comunitários e muito mais. Celebramos o povo negro no Brasil, sua história, suas conquistas e sua indispensável contribuição para a identidade brasileira. Sua presença e influência são um testemunho da força, resiliência e riqueza da cultura negra. Viva a beleza e a força do povo negro no Brasil! A força do povo negro no Brasil! A força do povo negro no Brasil! Amém.